Bem com vocês? Espero que sim! E se não tiver, vamos fazer ficar, gente? Olha a dica que eu preparei para vocês. Então, vamos lá? Qual é a dica de hoje, Lilian? A primeira coisa que eu quero pedir hoje bem diferente para vocês é o seguinte. Gente, fez um lacinho, se inspirou aqui no canal, coloca a hashtag, ela vai estar na descrição do vídeo, tá? Essa que está aparecendo aqui, ó, hashtag inspirado na Lilian, porque eu vou estar vendo os lacinhos, tá? Porque como eu ativei essa hashtag, eu vou estar conseguindo acompanhar. E eu quero ver até onde vai a inspiração, o que vocês fazem depois que eu passo por aqui, tá? O que vocês colocam a mais na peça? Então, vamos lá? Eu jogo para lá, vocês jogam para cá e desse jeito a inspiração só tende a aumentar. Hoje, a dica que eu preparei para vocês, ó, é esse kit piscina, isso mesmo. Esse daqui, ele pode ser usado tanto na praia quanto na piscina, tá, gente? Ele vai ser usado, todo o material, tá? Uso nas duas partes, tanto em praia quanto piscina. Pode tomar banho com ele, tá? E com as pulseirinhas também, tá? Vou dar a dica da cola, a dica do passo a passo, do material, medidas, tudo agora e em seguida. Olha, tô fazendo muitos modelinhos, se vocês verem aqui, ó, ó, tá tudo secando para ir para acabamento, porque aqui, ó, eu venho... Então, agora, meninas, nós vamos aos materiais, às medidas, tudo que é necessário para estar montando o lacinho, tá? Que é esse kit aqui, as pulseiras, eu prometo que vai vir no próximo passo a passo, tá? No próximo, no próximo, porque eu também tenho que fazer o cordãozinho da máscara, vamos lá? A lonita, nós vamos precisar daquela lonita de silicone, tá? Sobrou bastante aqui ano passado, porque eu acho muito chatinho costurar aquele laço piscina com nylon, tá? Confesso que eu gosto de lidar com fita. Aí, para aproveitar, tá? Colocar, porque eu tô nesse processo de colocar material para fora, para investir em novidade, tinha umas cores até que eu não tenho, que eu pedi no site da Pintano e tá R$3,50 ou R$3,90, tá? Então, é algo que vai render, tá? Super bacana para você estar investindo. Os peixinhos, tá? Ó, esses aqui, que você também encontra, tá? Lá. E também encontra com a Claudinha Fitas, tá, gente? Nesses dois lugares tem, tá? Xuxinha, tá? Duas xuxinhas, eu não faço esse lacinho no bico de pato. Porque o kit aqui tá voltado para ser o laço piscina, mas se você quiser fazer no bico de pato, avisar que não pode entrar na praia e nem na piscina com ele, tá? Na água do mar. Fita número dois, tá? Porque eu vou montar esse com vocês, porém, vou finalizar neste. Porque tem o processo da cola. Exatamente. Gente, eu uso a cola tudo, tá? Porque ela não solta e não tem cheiro, tá? E os dois moldes, tá? Vamos lá. Ó. De quatro centímetros, tá? Por 17,5 De três centímetros, por 13 Não é difícil de se fazer esse molde. Eu tenho até um vídeo aqui que eu ensinei a fazer o molde, esse desenho de molde, para usar a lonita. Então, vamos lá? Ó. Eu vou pegar, tá? Como que eu faço para poder estar cortando, Lili? A lonita, gente. Eu faço assim, ó. Eu coloco o molde sobre a lonita, tá? Antigamente, para ficar retinho, eu usava... Cortava com estilete. Agora, eu estou fazendo isso aqui, tá? Vamos lá. Eu tiro, tá? Desse jeito. Vou fazer com vocês aqui, igual eu faço, tá? Na produção. Ó. Coloquei. Depois de colocar, eu não posso mexer mais, não. Então, ó. Eu vou contornar. Não é difícil fazer isso aqui, ó. A pontinha da tesoura, eu fiz a volta. E vou seguir cortando a lonita de silicone. Tá vendo? Ó lá. Ó. Vou endireitar aqui. E vou fazer o mesmo desse lado, ó. Vou seguir fazendo com vocês, porque... Algumas de vocês observaram que eu andei adiantando para não ficar demorado o vídeo. E tem gente que gosta de assistir ele todo, gente. Ver todos os detalhes. Isso é muito bacana. Porque durante o vídeo, sempre vai tendo as dicas, né? Olha lá. Ó. Um já tá prontinho, tá? Dessa cor aqui. Agora, eu vou pegar o maior, tá? Que é o que eu vou colocar por baixo. Vou colocar aqui. Vou tirar o excesso para ficar mais valerinho. Mas, por que que você corta antes? Porque, gente, para não mexer no molde, tá? O peso da sobra, se eu for cortar assim, a sobra vai ficar pesando e vai ficar mais difícil de fazer esse corte. Deixa eu tirar isso aqui do fundo para vocês terem uma visão melhor. Vamos lá. Ó. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou pausar e nem vou acelerar, não. Bora lá. Ó. E assim, deixa eu botar para cá. Eu vou cortando, ó. Deixa eu centralizar aqui. Você sempre vai conferindo, tá? Para ver se tá bem direitinho. Para ver se tá bonitinho, tá? Aqui eu tô fazendo por baixo, com a câmera na frente. E, ó. Vocês viram que foi rapidinho. Depois eu confiro tudo bonitinho. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço para colar, tá? Gente, esse molde aqui, tá? É o da Tatiana Rezende. Tem no site da Pintando, tá? Ó. Agora você vai pegar a cola, tá? Cola tudo. Eu quero usar a parte fosca, tá? Tá vendo? Ela tem dois lados, ó. Um que brilhe a parte fosca. Eu vou passar a cola aqui. Vou virar esse lado. Vou passar mais um pouquinho de cola, tá? E vou virar este lado. Ó lá. Feito isso, eu boto um prendedor segurando aqui, tá? Ó lá. Tá vendo? E vou deixar aqui secando com todos os outros. O mesmo nós vamos fazer nesse aqui, ó. Cola, tá? Fiz isso aqui, ó. Agora eu vou botar a cola. E vou trazer a outra ponta aqui, tá? Ah, Lili, mas eu não tenho esse prendedorzinho. Gente, coloca com um bico de pato mesmo aqui, ó. Eu vou usar ele agora. Então, enquanto esses daqui, ó. Cadê? Perdão. Seca, porque tem um tempo pra secar, tá? Eu vou tá finalizando eles, tá? Depois de secar um pouco. Tá vendo, ó? Eu vou pegar ele. Vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a parte de baixo. Eu vou pegar a cola. O que que eu não faço na mesma hora? Porque ele fica soltando, tá? Eu vou fazer isso, ó. Ali. E vou deixar... Como tá muito calor, tá secando mais rápido, tá? Eu vou deixar secar mais um pouquinho, tá? Aqui, ele já tá seco. Então, eu vou usar esse pra finalizar, porque ele tá seco. Então, ó. Agora, o acabamento, nós vamos fazer com cola quente, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Nós vamos trabalhar com cola quente, tá? Pra poder finalizar. É muito rápido. Então, ó. Eu vou passar um pouquinho de cola quente aqui embaixo, tá? Vou colocar a xuxinha. Ali, ó. Segurar um pouquinho. Agora, eu vou pegar a cola quente. Vou passar a fita número 2, tá? E vamos lá. Vou dar uma volta aqui. Tá? Quando chegar aqui embaixo, eu vou novamente passar a cola quente, tá? Vamos passando, tá? A cola quente e vai rodando a fita número 2. Tá vendo, ó? Eu vou dar duas voltas aqui embaixo e vou finalizar em cima, tá? Porque eu vou colar um peixinho pra fazer o acabamento. Então, vai ficar muito bacana, tá? Então, ó. Cortei. Agora, eu vou selar. Vamos lá. Prontinho. Olha como fica esse acabamento, tá? Perfeito. Agora, nós vamos colocar o peixinho, tá? Aqui, eu quero colocar esse peixinho. Olha que lindo, gente. Então, ó. Eu vou pegar aqui na fita, tá? Eu vou colocar um pouco de cola. Cola tudo. Porque ela não sai, tá, gente? Na água. E vou colocar um pouquinho de cola quente pra segurar. Enquanto seca. Olha lá. Desse jeito aqui. Tá vendo? E vou deixar secando. Então, meninas, ó. Já secou, tá? Agora, vou deixar 24 horas pra poder colocar pra venda. Porque ele tem que secar totalmente 24 horas antes de entrar na água, tá? Por conta da cola. E eu espero que vocês vendam. Que tenha sido inspiração pra vocês. Que tenha... Olha, trago de alguma forma algo que some, tá? Na vida de vocês. E qual é a mensagem que você deixa hoje? No último vídeo, tá? Eu falei com vocês, eu perguntei pra vocês o que vocês estavam alimentando. E hoje eu quero dizer pra vocês a força do significado da palavra fé. O que é fé? O que é fé? Hebreus 11, versículo 1, diz claramente o que é a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. É a prova de coisas que não vemos ainda, né? A fé, gente, é acreditar em coisas que se espera. É a convicção de fatos que não se veem. Independente daquilo que você tá vendo ou que você tá ouvindo. É você acreditar. É você esperar. Então, exerça a sua fé. Exerça a sua fé. Porque a fé move montanhas. A fé faz o impossível virar realidade. A fé, ela traz a cura na alma. Ela traz a cura na carne. Independente do que você esteja passando. Não alimente seu medo. Alimente a sua fé. A fé é a maior virtude que uma pessoa pode ter. Então, ó, um beijo. Fiquem com Deus. E que a sua fé se renove. E se você conhece algum versículo. Se você quer falar alguma mensagem. Se você quer deixar algum testemunho. Sinta-se à vontade nos comentários. Lembrando mais uma vez que não só eu quem leio, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica, meninas. Fiquem com Deus.